Um vídeo que eu fui gravar com o corvo num cemitério em Goiás e a lua estava tipo vermelha, amarelada, laranjada e eu fiz uma foto que a lua estava atrás de uma árvore e ela iluminou e parecia que era o boitatá, como é que eles chamam, a bola de fogo lá? É, bola de fogo. Mula sem cabeça, sei lá. Mula sem cabeça, boitatá, mãe de ouro, né? Mãe de ouro. Que é uma bola de fogo que dizem que é um fenômeno aí que existe nas matas. Cara, eu podia muito bem usar essa foto que ficou parecendo uma bola de fogo dentro da árvore. Cara. E aí eu liguei pro corvo e falei, corvo, você tem uma foto de outro ângulo aí, uma imagem? Aí ele me mostrou, eu falei, ah, é a lua. Que pena, velho. Queria que fosse o boitatá. Eu queria que fosse, mas eu não tenho como chegar e apresentar pros meus inscritos sabendo que é a lua, velho. Entendeu? É a lua, é a lua. Paciência. Quando for a bola de fogo, vai ser a bola de fogo. Cadê ele? Tá aqui, ó. O Evandro Mello falou o seguinte, ó. Pra mim o recado, hein? O rapaz do podcast que está com a capa do telefone azul na mão, Felipe, a capa do telefone azul sou eu, né? Sim, sou eu. Vou mostrar pra você. Porque o teu telefone é azul. É, pode ser também, eu tô do lado do... Qual que é? O que tá de vermelho ou o que tá de azul? Pede pra olhar com cuidado a coluna lombar, essa dor não é normal. O Evandro tá demais hoje, hein, Evandro? Continua, continua que a gente gosta. Quem teve problema na lombar foi eu. Não, mas eu não sei se foi pra você ou se... Eu não sei se foi pro Felipe ou se foi pra mim, mas esse dia que eu tava zoado em casa lá, que eu até não vi ontem... Eu tava com uma dor na lombar mesmo, fodida mesmo, mano. Sério? Sério mesmo, mano. Hoje que eu tô mais suave. É, tá bom. Eu tô me recuperando ainda. O corpo da gente, conforme os anos vai passando, a coisa vai piorando. Às vezes uma dor, uma doença, ela tem a ver com o espiritual, sabia? Sério, mano? É. Por exemplo, eu tô sentindo muita dor nas costas. Pode ter um espírito pendurado em você. Pô, assim. É foda isso, né, cara? É foda. Tem um filme. Sou eu, sou eu. Tem um filme. Então menos mal. Tem um filme lá, né, que o espírito ficava lá nas costas do cara. Tem, tem. O cara vai carregar no espírito. Muita, velho. Você tá louco, eu fiquei chocando. É o grito lá. É o grito, eu acho, né? É o grito. É engraçado porque eu tenho uma dor nas costas crônica desde os meus... Mas eu não tô querendo dizer que seja isso. Não, não, não. Eu tenho uma dor nas costas crônica desde os meus 13, 14 anos. É, mas assim, você já foi ao médico? Não, eu tô um pouco me ferrando. Tem que ver isso aí, malandro. De verdade mesmo. Eu tô, tipo assim, ah... Eu tenho também, mas eu sei que, assim, muito da postura. Eu ganhei uma cadeira gamer do Sabag. Ganhou? Cadeira boa. Tô melhorando a minha postura agora. Eu tô esperando ver se ele vai dar uma pra gente também. Quer dar uma pro Vilela? Não, ele vai mandar. Ele não mandou pra vocês? Ele não ofereceu? Não. O Evandro comentou aqui, pô. Vai oferecer, vai oferecer. Certeza que vai. O Evandro comentou mesmo. Ô Felipe, o Evandro comentou, falou que era... Um beijo pro Sabag. Que sou eu mesmo, o de fone branco do lado do Rodox. Ah, então é você. Não, realmente, meu irmão, realmente, essa semana eu tava com uma... Eu não sei se eu peguei uma gripe, alguma coisa, ele... E realmente tava com uma dor aqui, tanto que eu passei... Nem fui no mestre também, foda-se também. Passei geló, no outro dia acordei suave, falei, o quê? Vou trampar, mano. Margem de desgaste. Falou que eu sou desgaste, meu problema. É a gordura, né? É que a gordura adquirei junto com a sua irmã, né? Eu e ela junto, a minha gente tá adquirindo. Ó, a Suzane Borges, Suzane Borges, sou rodoxiana, é assim que fala? Rodoxiana, rodoxiana é raiz também. Rodoxiana é raiz. É isso aí. Como você escolhe os locais para suas investigações? Interessante essa pergunta. Boa, boa, boa. É interessante porque isso tá muito ligado à minha intuição também. Claro que eu busco lugares e lugares me buscam também. Algumas investigações chegam até a mim, mas eu acredito que todo lugar que eu vou já está ali previamente traçado pela mentora Sara, pela minha mentora espiritual. Então, por mais que pareça o acaso, não é tão um acaso assim, né? Mas, por exemplo, no início eu fazia pesquisa de locais com histórico de atividade paranormal, assombração. Sim. E ia até esses lugares e encontrava as coisas lá. Hoje, já tá chegando a mim, né? Pessoas me ligam e falam, ó, você tem que ir em tal lugar. Então, essas pessoas acabam sendo usadas também pela espiritualidade, que volta naquele ponto que eu disse que todos somos médiuns. Todos somos usados de alguma forma pela espiritualidade. Sim. Então, quando uma inscrita me procura e fala assim, ó, tô com um problema seríssimo espiritual na minha casa aqui, você pode vir aqui fazer uma investigação? É, certamente a mentora Sara fez com que ela me procurasse. E claro que não dá pra atender todas as pessoas que me procuram. Tem pessoas que moram no norte, no sul, não tem como eu ficar me deslocando. Se é na minha região ali, eu vou mesmo e vou lindo. E, cara, tenho feedbacks extremamente positivos e saudáveis dessas casas. Não por mim, mas pelo que a mentora Sara faz de limpeza nesses lugares. Porque eu só gravo. Eu só sou um... Um filmmaker. Um filmmaker, é uma ferramenta. Eu vou gravar e vou mostrar. O trabalho, o mérito é todo espiritual. Ô, Rodox. Você ia falar aí da sua experiência que você quase morreu lá do Cumpinheiro? Nossa, velho. Quase morri de medo. Ah, de medo. De medo, de medo. Quando foi essa experiência aí? Você pode contar mais pra gente aí, Rodox? Posso, posso. Eu fui gravar num local extremamente inóspito. Perigoso, que é um projeto de um terminal de VLT que um governante tentou fazer ali pra conectar o final da Asa Sul, em Brasília, ao aeroporto de Brasília. Só que a obra, como a maioria das obras vão pra frente. Aí tem uma estrutura gigantesca. Por interesses próprios. É, muito aço, muito concreto, que dinheiro nosso, né? Eu só conseguia ver dinheiro ali. E ficou ali abandonado. E aí, o nego vai lá desovar um corpinho. É, vão fazer uns negocinhos lá, né? Brincadeirinha. Então, assim, um lugar extremamente carregado. Falei, vou gravar lá. Fui gravar lá sozinho, meia-noite. E gravei nesse lugar. Só que aí, eu joguei a lanterna, assim, eu vi que tinha uma trilha, uma trilha, assim, eu comecei a seguir essa trilha, por exemplo, de terror mesmo, cara. Comecei a seguir essa trilha e vi que ela subia num barranco e entrava pro meio de uma mata, assim. Eu falei, nossa, é agora, é minha cara. É agora que eu já peguei e já emendei outro vídeo. Eu gravei no terminal e já entrei nessa trilha macabra aí, que eu acho que leva até esse título. Trilha macabra mesmo, que eu conversei com umas paradas lá, que falou de Beuzebú e pá, e de duelo com Jesus Cristo. É isso. E eu fui meio que expulso dessa trilha lá, por umas coisas invocadas que tinham lá. E aí, eu subi essa trilha, né, cara? Aí, fiz transcomunicação lá, fiz hipercontato, conversei com esses... Não sei se, eram espíritos, velho. Alguma coisa lá, velho. Falou de Jesus, falou de Beuzebú, falou de duelo. Não tô tudo. E aí, eu perguntei, minha presença tá incomodando, tá? Saia, saia, saia. Quando fala pra sair, é melhor respeitar. Se respeitar e sair. É melhor respeitar. Falei, eu vou sair. Comecei a fazer a trilha de volta. Quando chego no final da trilha, tudo muito escuro, assim, eu não conseguia enxergar muita coisa. Eu tô me preparando ali pra fazer o final, né, o fechamento do vídeo. Do meu lado esquerdo, eu vejo, assim, de canto de olho, de forma periférica, eu vejo alguém parado, assim, meu amigo. Mas, assim, a uns quatro metros de distância de mim, eu sinto que tem alguém parado em pezinho, assim, me olhando. Só observando ali. Só observando, que era uma silhueta, aí eu olhei, assim, e no que eu olhei, era mesmo, tava em pé, só que como se tivesse com um lençol, assim, por cima. É, meu amigo. É, epa, 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 que que é isso aí? Porque minhas pernas nessa hora, cara, as pessoas não vão entender como que é, mas, assim, se eu tivesse que correr, não teria como também, tá? Não teria como correr, não teria... Não tinha pra onde correr. Não tinha como correr. As pernas já estavam no... na paralisia do sono. Tá na merda, tá na merda passando na cara. Já tá, já era. Só que, nesse meio tempo aqui, epa, epa, quem tá aí, quem tá aí, peguei e joguei a lanterna, cara. Era um cupinzeiro, meu irmão, num formato certinho de um ser humano. Aí eu falei, ah, é um cupinzeiro. Mas até eu descobri que era um cupinzeiro, meu irmão, aquilo pra mim era uma entidade, que tava ali paradinha me olhando, né, materializadinha, e aí o coração foi, acho que uns 180 por hora, velho, e as perninhas tremendo. Mas mesmo assim, eu vi que era um cupinzeiro na hora, é um cupinzeiro, já fui saindo de cantinho. Aí eu cheguei em casa e fui olhar umas fotos, eu comecei a olhar praquilo e falei, hum, acho que não é um cupinzeiro, não, acho que eu gravei uma entidade materializada. Acho que na hora fizeram eu ver que era um cupinzeiro, só pra eu não morrer de fato, né, ah, você tá vendo um cupinzeiro, tá? Porque parecia que tinha tecidos, assim, dobras de tecido, porque o cupinzeiro não tem tecido, velho, a foto era estranha. E é muito diferente, você tá perto de uma pessoa, você tá perto de um objeto inanimado ali, sabe? É, sim. Não, claro, tem essa diferença. Mas aí eu fiquei com a imagem da foto e falei, puxa, que coisa estranha, velho, agora ferrou, né, vou ter que voltar lá de dia pra saber se esse cupinzeiro tá lá, velho. Imagina que loucura, chega lá e não tem o cupinzeiro lá. Aí eu fui no dia seguinte, tava lá o danado do cupinzeiro, era um cupinzeiro. Naquele formato lá que você imagina. É, naquele formato, assim, o ombrinho, cabecinha, tudo certinho. O cara, o cupinzeiro, parecia um ser humano. Só que o que dava a ilusão de ótica de ter tecidos por cima dele como se tivesse dobrado, eram galhos que alguém queimou ali. Esses galhos eram pretos, então, na foto, você não via que eram galhos, pareciam dobras. Aí eu gravei lá dizendo, galera, tô aqui, ó. É um cupinzeiro mesmo. Mas até hoje tem gente que acha que tinha uma entidade ali, mesmo sabendo que era um cupinzeiro. Me diz como é que você conheceu, não sei se até você já respondeu, porque eu saí e voltei, saí e voltei aqui. A mentora Sara Bastos, cara. Como é que foi esse contato? É. Eu comecei esse canal com o intuito de conseguir evidências de atividade paranormal. No segundo vídeo que eu gravo, ela já se apresenta, mas eu não sabia que era ela exatamente. Eu tô fazendo a decupagem da comunicação. A minha esposa falou, peraí, tem uma coisa de errado aí nessa comunicação. Eu falei, o que? Ela falou, você não percebeu que tem dois espíritos aí. É uma mulher e um homem. Eu fui investigar um caso de um caminhoneiro, cara, que trabalhava numa... Transportadora? Não é transportadora, era um galpão ferroviário. Tinha lá uns caminhoneiros que trampavam lá e aí os caminhoneiros que ainda continuavam trabalhando lá numa empresa ao lado diziam passar ali e ver um vulto, um homem parado lá dentro, sempre nesse outro galpão que já não estava mais sendo utilizado. Tá desativado. Aí o filho desse cara, que é meu brother, falou, ô, vai lá ver lá, cara, o espírito do caminhoneiro lá. Todo caminhoneiro lá fala que tem um cara lá que fica parado lá. Aí eu fui lá. Aí tô fazendo comunicação com esse cara através da transcomunicação e surge uma mulher de uma forma inteligente, com diálogo inteligente, dizendo pra esse cara, olha como a tua energia é boa. Fica calmo, fica em paz, eu vou te tirar daqui. Você quer ir comigo? Eu vou te tirar daqui, tua energia é boa. A minha esposa me atentou pra isso, ela falou, eles não estão conversando com você, eles estão conversando entre eles. E está acontecendo um resgate espiritual na tua frente e você não percebeu. Falei, caramba, mas que coisa. E isso começou a ser recorrente. Um vídeo atrás do outro, essa mulher aparecia resgatando os espíritos que eu estava ali tentando fazer contato. Sempre a mesma ali. Sempre a mesma. Claro que o aplicativo, ele é um banco de dados, de voz. Esse aplicativo que eu uso aqui é Ecovox, que é um dos mais utilizados pra transcomunicação. Então ele tem ali um banco, mas não tem palavras gravadas aqui dentro. São fragmentos de fonéticas, de palavras, que ficam num loop aleatório. Quando o espírito fala, aquela tá da vibração que nós falamos, o microfone vai captar essa vibração e o aplicativo vai formar as palavras. Esse aplicativo faz o mesmo serviço daquela caixa? Faz o mesmo serviço, o serviço final sim, mas o processo é diferente. Ah, tá. Tá? Depois se quiser eu explico. Não, sim, sim. É. Aí, eu falei, poxa vida, mas então o que está acontecendo? Tem uma mentora espiritual, um espírito resgatando espíritos no meu canal no YouTube, né? Aí, fui fazer uma consulta mediúnica, com uma pessoa de extrema confiança, e ela disse assim, Rodolfo, que loucura, estava tudo combinado já. Você, nessa etapa da sua vida, você iria ter um projeto de audiovisual e que você iria ser usado por eles pra dar publicidade a resgates espirituais, pra começar a mudar em pessoas a consciência. Falei, mas é verdade isso? Eu só queria pegar uns fantasmas e tal. Não, meu amigo, você está comprometido até o último fio do seu cabelo. Agora você entrou de cabeça. Agora já não tem como fugir. Tu vai mostrar o resgate espiritual. E o que aconteceu? Comecei a querer buscar intimidade com ela. Então, comecei a fazer algumas sessões em off, na minha casa, pra conhecer um pouco mais ela. E aí, em muitas dessas comunicações, eu descobri que ela já foi mãe minha numa outra vida. que ela morou na região sul do país, há mais ou menos uns 200 anos atrás. O nome dela é Sara Basto. Ela é um espírito de luz. É Sara Basto ou Bastos? Sara Basto. É Basto? É Basto. Basto sem um S. Eu falo Bastos também, no meu trailer, na minha vinheta está até Bastos, que eu tenho essa... É um impulso Bastos, mas ela já me corrigiu várias vezes. É Basto sem um S. E sem o H? H? A Sara com H. É, Sara sem H. S, A, R, A, Basto. Eu nem corrigi, eu coloquei Sara Bastos. Eu errei tudo, porra. Com H. Coloquei com H, com S. Não, mas não tem problema, ela releva. Não tem problema. Amador, amador. Ela me corrigiu, porque ela sabe que eu sei que é Basto, e eu falo Basto. Se você tem mais proximidade, está errando, eu estou tranquilo. Então aí, eu comecei a jogar com isso, cara. Eu comecei a pedir para ela falar o nome, ela não queria dizer o nome no início. Ela falava que o mais importante era o trabalho, do que o nome dela. Ela não queria publicidade. Ela falava, o mais importante é o trabalho. Faz o teu aí, grava o vídeo, mostra o vídeo. Porque ela sempre fala, mostra o vídeo. Ela quer que mostre o vídeo. Ela fala, os espíritos sabem que é vídeo? Eles sabem que são coisas muito mais tecnológicas que nós nem imaginamos. Eles já usam lá, velho. A Sara tem uma tela de projeção, ela tem um... Eu já fui em desdobramento na casa dela. Eu ia perguntar se você já visualizou ela. Ela não. Caraca. Eu fui até a casa dela, mas ela não me atendeu. Por algum motivo, ela estava no quarto. Uns espíritos que estavam vestindo o branco me receberam. Eles estavam sentados um de frente para o outro. Mas eu só fui tomar um passe lá. Porque foi, logo após uma investigação, tensa, 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 que eu fui muito atacado e eu precisei ser levado lá. Então, eu sabia que eu estava na casa dela e eu até trabalhei lá, cara. Eu varri um... Eu tenho mania de limpeza. Eu vi no quintal dela, eu vi umas folhas caídas no chão. Eu lembro que eu dei uma varridinha, eu juntei as folhinhas e eu sabia que eu estava na casa dela. Eu sabia que eu estava na casa dela. Aí eu chego para essa galera na sala e falo assim... A mentora Sara está aí, eles falaram que ela está lá no quarto. Só que ela não apareceu para mim. Por algum motivo. Talvez vai ter um momento. Vai ter um momento. Eu poderia falar para a galera... Olha, eu sonhei com a mentora, ela apareceu para mim. Não, eu estou dizendo a verdade. Rodolfo, esse pessoal que você viu, você vê... É pessoas assim, tipo a gente, assim, te atendendo? Ou eles têm mais luz? Os espíritos? É, se você viu, por exemplo, na casa da mentora. Você já imagina lá que tem um que está tocando arpinha... Como se fosse a gente. Não, não. É normal, gente. Com roupa e tudo? Com roupa e tudo. Roupa branca, geralmente. Roupas claras. É, o Wagner Borges falou que quando ele foi... Tem tempo foi... Uma das vezes, a primeira vez que ele fez projeção, se não me engano... Ele foi na sala dele e tinha quatro pessoas de roupas brancas recebendo ele... Para levar ele para fazer um atendimento de um espírito que tinha desencarnado. Isso. O cor é vibração, né? Cor é vibração. Se muda a vibração, muda a cor. E o branco tem a questão de ser neutro. Da pureza. Então é muito mais fácil para os espíritos trabalharem com a cor de vibração branca. Da paz ali que o pessoal fala, né? É. Traz uma vibração propícia para os trabalhos espirituais. Só deixar bem claro aqui que quando a gente desencarna, nós possuímos vários corpos. Até chegar o nosso corpo mental. Que o corpo mental não tem forma. Mas o nosso corpo físico tem forma. O nosso perispírito ainda tem forma. Então esses espíritos que estão nas colônias espirituais, eles ainda possuem uma forma. Podem ter roupas, tomam uma sopinha, tomam água. Tudo normal. Mas conforme você vai evoluindo, você vai virando só luz. Vai se desprendendo. Vai deixando esses corpos... Você vai ficando cada vez mais sutil. Até ficar somente a luz, a consciência. Louco, né? A gente é apegado a corpo. Então assim, vai desapegando. Porque se quiser evoluir, um dia nem corpinho terá. Será só luz. Tem uma mensagem aqui do... Tem uma mensagem aqui do... Tem uma mensagem aqui do...